Lembra-se, mano, toda hora que eu tô trocando ideia com um de vocês aí, como eu falei, eu tô trocando ideia comigo. E eu agradeço vocês de todo o coração. Lembre-se, mano, Deus não falha na missão. Não falha. E não tem nada acontecendo com nós que a gente não mereça. Então, mano, vamos prestar muita atenção no tipo de malandro que a gente quer ser. O que que você quer pra você no futuro? É isso, barato. O que que você quer pra você da sua vida? Então, passa uma régua da data de hoje, deste horário, pra trás. Porque já era. Já acabou. Já foi. Não tem o que você fazer. Tudo que aconteceu das duas horas da manhã, do dia 28 de novembro de 2021, pra trás, tá feito. Não tem nada que você possa fazer pra mudar a respeito. Nada. Zero. Já foi. Só que das duas da manhã agora em diante, quem manda no que vai acontecer na sua vida daqui pra frente é você. Então, se você tá aí parado, sem fazer nada, se lamentando, reclamando, o que que você tá plantando pro teu futuro? Não vai reclamar mais quando você se fuder, pior ainda lá depois. Só que se você mudar a atitude aí agora, começar a se fortalecer, vai fazer um barato da hora, vai descansar, vai arrumar a cama, lavar uma louça, fortalecer a galera pra frente, um trabalho voluntário, um outro trampo, uma caminhada, parando de xingar e bater de frente com todo mundo, parando de fazer merda, você tá plantando o que pro teu futuro? Algo extraordinário. E você começa a ver que a sua vida começa a ficar muito mais da hora. Agora, você não precisa preocupar mais com o futuro, porque você já sabe o que vem, você só planta coisa foda. Agora, lembre-se, pra você não ficar em choque, ou se lamentando, ou reclamando, ou chorando pra caralho. Todas as bostas que você fez aí daqui pra trás, vai amadurecer. Você vai colher as merda que você fez. Vai colher, não adianta chorar. Foi um filho da puta lá e acha que ia sair bonitinho. Só que se você ver essa parada, com os olhos que eu vejo hoje, você vai ver que é a maior bênção da tua vida. Você vai ter uma oportunidade de ouro, de quitar dívidas, de aprender a ser uma pessoa cada vez melhor. E você vai ficar focada no presente, porque o presente é o que vai ditar, como vai ser meu futuro. Então, a partir das duas horas de hoje, de agora, quem manda na porra do seu futuro, é você. E não tem mais chororô. Mandou os outros tomarem o cu, deu porrada na galera, xingou os outros, fodendo. Não tem problema nenhum. Livre arbítrio. Cada um vive a vida que escolheu. Só não reclama. Agora, começou a corrigir as cagadas. Ser um cara do caralho. Tratar melhor a mulher, a filha, a mãe. Começou a fazer os baratos como tem que fazer. Correndo, fazendo o certo pelo certo. Prepare-se para uma vida maravilhosa. Só depende de você. Cada um faz o que quiser. Nós estamos aqui para ir junto para essa caminhada. Porque o barato não é perfeição. Não me entenda errado. É a melhoria pessoal diária. E assim, a gente vai viver uma vida extraordinária. Porque nós vamos estar fazendo o barato junto. Eu estou fazendo. Eu comecei o barato agora. E é esse o convite que está aí. Para quem tiver afim de algo mais. Pode continuar se fodendo como um trouxa. Fique à vontade. Eu adoro. Eu adoro assistir. O cara chorando. Esquecendo as bostas que fez lá. Adoro. Adoro. E continua reclamando. Então, ele está reclamando aqui. O que ele está plantando? A bosta está lá. Eu adoro ver esse cenário. Amo de paixão. Ele não imagina o tamanho da trozoba que ele vai enfrentar. E dá lá na frente. E depois quer chorar. Agora, se quiser caminhar. Viver uma vida do caralho. E sorrindo. Essa é a pegada. Leve, mano. Começa a olhar para trás. E toda vez que você tomar bem no meio do cu. Ou se você estiver aí agora. Agradeça. De todo o coração. É. Perdeu a mina. Perdeu o trampo. Está todo fudido. Agradeça de coração. Porque é uma dívida que você está quitando lá de trás. Quitar dívida é bom para caralho. Eu amo. Te devo mil reais. Está aqui mil reais. Está puta. Se livrar de dívida é a coisa mais linda do mundo. E aí, qual é a pegada? Opa, deixa agora eu fazer grana. Não quero entrar em mais. Então, agradeça a Deus. Porque você está vivo. Está vivo. Está vivo dá para virar o jogo. Então, vamos na caminhada foda. Porque o nosso show está só começando. É isso, mano. E lembra. Vivendo presente. Está no tudo que você estiver fazendo. É o que vai acontecer lá na frente. Está fazendo merda? Prepara a bundinha. Que vai chegar rasgando. Depois é só não reclamar. Beleza? Cada um faz o que quiser, mano. A vida é de cada um. Estamos juntos, mano. É nós. Está respirando. Tem jogo. Falou tudo, Morpheus. É isso, mano. O barato é um pouco todo dia. É por isso que a gente está aqui na live. E quer fazer uma puta live. Com a graça de Deus, estaremos juntos amanhã. E aí, a gente faz outra. Depois de amanhã. E depois. E depois. E depois. E depois. E depois. Um pouco todo dia. Nós constrói um castelo gigante. Estamos juntos, rapaziada. E aí, a gente faz um castelo gigante.